Olá Motocas, e aí, tudo bem? Tem zontes dando a cara no canal Gabriel Bilmotoca e dessa vez com a linha de entrada. Sim, as zontes tem uma linha de entrada no segmento popular. Pelas fotos eu não dava muito por essa moto, mas pelo vídeo ela é bem bonitona. Uma 125 muito encorpada e com detalhes bem interessantes. Podemos notar que é uma moto com característica das zontes, porém uma moto bem mais popular do que os modelos apresentados anteriormente. Uma 125 com cara de moto pra batalha, moto pro dia a dia, moto para as entregas, moto para o deslocamento dentro da cidade. Hoje a gente confere os detalhes da Javelin 125i ou Javelin 125, dependendo aí da região onde você esteja. Moto para as mulheres, moto para os estudantes, uma moto que não tem muita potência, mas uma moto ideal para o deslocamento em baixa velocidade. Vamos chegar na potência já já. Altura do assento interessante de apenas 785 milímetros, favorecendo a pessoas de médio e pequeno porte. Uma moto confortável para a maioria das pessoas. Ela tem ali um banco interiço, banco com leve desnível. Vemos ali uma churrasqueira de fábrica prontinha para um bauleto, prontinha para carga. Essa moto é disponível em duas cores. Amarelo metálico, amarelo meio fluorescente, um verde limão. Está mais para o amarelo, né? E também um cereja metálico. Antes de passarmos as configurações técnicas, vamos dar aquela olhada básica no visual. Moto equipada com freio a disco em ambas as rodas, freio combinado. Suspensão telescópica tradicional. Notamos aqui um pequeno spoiler de motor, senhoras e senhores. Sim, ela tem o seu pequeno spoiler. Dá uma enfeitada na moto, né? Escapamento bem harmônico, apesar de eu ter achado ele um pouco... um pouco grande. Moto equipada com amortecedores a gás. Não temos o monoshoque, mas o amortecedor a gás, ele dá um gás, né? Dá um gászinho para a moto aí no conforto. Linhas mais sutis. Modelo não tão agressivo como os apresentados anteriormente. Porém, uma moto bem legal com roda de liga leve. Pneu sem câmara. Achei bem legal. Resolvi trazer a moto, espero que vocês gostem. Em algum momento do vídeo, você vai perceber que essa moto tem ainda um pedalzinho de partida. Pois é, tem um pedalzinho por ali. Porém, a moto conta também com versão injetada, fica tranquilo. Antes da ficha técnica rapidão, vamos dar uma olhada no painel da moto. Painel com conta-giros analógico e também uma parte em LCD. Tem uma galera que se amarra no conta-giros analógico. Moto monocilíndrica refrigerada a ar. São 8KW a 9.000 RPM. Na conversão, temos aqui 10,8 cavalos de potência. Ela quase que se aproxima à potência da DK150 carburada. Fica devendo um pouquinho, mas chega perto. Dá para rodar na cidade de boa. Câmbio de 5 velocidades. Pneu dianteiro 909017. Na traseira, um 1307017, que pode comprometer ainda mais o desempenho dessa moto. Porém, ajuda no conforto, ajuda na estabilidade. Essa moto, ela acaba sendo bem pesadinha, viu? Peso a seco de 130 quilos. Pode comprometer bastante o desempenho com esse peso, com esse pneu mais largo. Mas para a proposta urbana, acaba ficando tudo certo, né? Quero muito que você dê aqui a sua opinião. O que você acha da Javelin ou a Javelin 125i? Modelo da Jontes na categoria de entrada. Modelo mais popular. Galera, não tenho nenhuma informação da chegada dessa moto no Brasil. Apenas a linha de média cilindrada, né? Na faixa de 300 cilindradas. Mas um dia, quem sabe, né? Quem sabe a Jontes não acaba aparecendo por aqui com motos também na categoria de entrada. Tudo pode acontecer. Tudo pode rolar. E se isso um dia acontecer, você já vai conhecer aí a Javelin 125i. Moto que conta, inclusive, com dois anos de garantia Jontes. Tô ficando por aqui com mais um vídeo no canal Gabriel Bimotoca. Espero que você tenha gostado. Dá aquela passadinha na descrição desse vídeo. Lá você confere o link pra Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto. Ou ainda, trabalhe com o mercado que mais cresce. O mercado de smartphones. Aprenda a fazer manutenção em celulares. Produtos com preços especiais. Nossos grupos, nossas redes sociais. Me siga lá no Instagram, cara. Faz esse favorzinho, faz. Segue lá. www.instagram.com Barra Gabriel Bimotoca. Beijo grande. Beijo do Bim. Beijo do Bim. Beijo do Bim.